Atenção Atenção, câmera, ação! Botaram pedras espalhadas no caminho Pra interromper de nós os dois a trajetória Judiaram tanto nossos pobres corações Hoje, felizes, respondemos com a vitória Nos criticaram, nos feriram a própria alma Tiravam as placas pra errarmos o caminho Com fé em Deus transformamos tudo em flores Quem planta o mal só pode colher os filhos É isso mesmo, companheira, tens razão A mão de Deus nos uniu eternamente Com a sanfona, o violão e o nosso verso Nós prosseguimos alegrando toda a gente Águas passadas não roda mais boinho Os nossos versos se espalharam pelo mundo A gaúchinha de Bajé e a sanfona O violão e o gaúcho de passo fundo E os nossos fãs ganham nosso amor profundo Botaram pedras espalhadas no caminho Pra interromper de nós os dois a trajetória Judiaram tanto nossos pobres corações Hoje, felizes, respondemos com a vitória Nos criticaram, nos feriram a própria alma Tiravam as placas pra errarmos o caminho Com fé em Deus transformamos tudo em flores Quem planta o mal só pode colher os filhos Acimentamos todo bem pelo caminho Colheram flores quem passar na nossa estrada Brotaram sempre da meia-noite pra o dia Quando eu poderia imaginar isto de ti Quando construo uma vida, uma carreira inteira Para depois você vir me dizer isto Como pude me enganar assim? Não devia ter te amado Não devia sequer ter permitido que entrasse na minha vida E agora, depois de tudo, vens me dizer que não represento mais nada para ti Vamos! Levanta a cabeça, olha-me nos olhos Sim, Ricardo É preciso que eu te diga tudo Já não te amo mais Corta! Corta que ficou boa Copia! Boa nada, ficou ótima! Você está bem, Mary? Estou, estou Não te machuquei, meu amor? Não, tua mão apenas passou de raspão no meu rosto Mas não é preciso repetir a cena, não é? Não, saiu perfeita Agora de violência não tem mais nada Ainda bem Puxa, eu não sabia que tinha um marido tão violento assim Ué, o que que há? Eu sou é macho Bem, depois dessa, acho que podemos parar por hoje, né? Ah, ótimo! Por mim não, Magalhães Nós podemos continuar? Não mesmo A Angelitinha está cansadinha Já rodamos 25 tomadas hoje Inclusive essa da bofetada É uma boa média, hein? Amanhã às sete horas todos aqui Até amanhã, até amanhã Peloni, vamos checar o que falta para amanhã Sim, senhora diretora E você não quer comer nada mesmo, meu amor? Um copo de leite, uma fruta? Não, meu anjo Ainda é cedo Vamos para casa jantar a comidinha da Zumira Depois sim Descansar tranquilamente E a Angelita do papai o que que diz? Fala, menina! Teixeira, não seja louco Você parece criança Dona Mary Quer tirar a maquiagem aqui mesmo? Não, Caú Aguarda só um instante Enquanto Bela me ajuda a trocar de roupa Não, não, caríssimo diretor A bofetada do Teixeira estava falsa Felone, estava falsa do ângulo que você viu Precisa ver do ângulo da câmera Se eu estou dizendo que estava boa Não, senhora diretora Não é questão de ângulo É uma questão de naturalidade O Teixeira deu com medo Claro De machucar a Mary Ele tinha que dar com raiva Gesto decidido Quero ver? Me dá a deixa Tá bom, Felone Vamos lá Qual é a deixa? Eu digo Vamos Levanta a cabeça Olha-me nos olhos E o senhor Elis Sim, Ricardo É preciso que eu te diga Já não te amo mais Pronto? Pronto Vamos Levanta a cabeça Olha-me nos olhos Sim, Ricardo É preciso que eu te diga tudo Já não te amo mais Desgraçado Filho do burro Milário que eu vou acabar com ele Milário Não, não, não 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 Entra Dá licença, Teixeira Vem entregar isso pro senhor Estamos esperando lá fora Pra ver se tem resposta Diga ao portador que irei imediatamente Sim, senhor Mais uns dois ou três anos Dias Aí sim Vou pensar só na Angelita Eu vou achar engraçado se nascer um menino Pelo amor de Deus Nem pense nisso O Teixeira briga Desde o meu primeiro dia de gravidez Ela foi batizada de Angelita Engraçado Eu sempre pensei que ele quisesse um menino Também se viesse um menino, coitadinho dele Ia ter que se vestir de cor de rosa O enxoval é todo pra menina Alegria, alegria, alegria Qual é a piada? Não é a piada É a Bela Estava dizendo que se fosse um menino O quê? Bela Você será despedida Se pensar nisso novamente Então você tem coragem Diante de uma senhorita Trocar o sexo dela? Dizendo que é homem? Credo, patrão Nem pense nisso Eu até nem gosto muito de homem Só mais cinco minutinhos, meu amor Eu já estarei pronta Não Não te apressa, meu bem Não posso ir contigo Telefonar do escritório avisando Que o pessoal de São Paulo Da gravadora está lá Alguma coisa? Você está preocupado? Não, nada, bobinha Estou chateado porque não posso ficar com a minha bonequinha Mas tu não chora, viu, guriazinha Que o papai não demora